Música 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 Steven Rogers Faz a gente pensar duas vezes antes de se alistar, né? Não Meu amigo, tem homem sacrificando a vida Eu não tenho o direito de fazer menos do que eles, é isso que você não entende O que tornou você tão especial? Por que eu? Olha, eu sei que acha que eu não consigo, mas eu disse isso Não é uma coisa qualquer, estive em uma guerra Sou apenas um rapaz do Brooklyn Música 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 Você não sabe a hora de parar, não é? Posso fazer isso o dia todo Posso fazer isso o dia todo Cinco exames em cinco cidades? Talvez seja a ficha errada Não, não estou interessado nos exames e sim nas cinco tentativas Se ganhe a guerra Com coragem Granada Afaste-se Pra trás Filho Quer servir ao seu país No campo de batalha mais importante de uma guerra Senhor Senhor É o que eu mais quero Então, parabéns Acaba de ser promovido Não está pensando em escolher o Rogers, tá? Eu não estava apenas pensando nisso Ele é a escolha óbvia Quando você trouxe um osmático de quarenta quilos pra minha base Eu deixei passar, achei que ele podia ser útil a você como um germo Nunca pensei que fosse escolher Eu não quero matar ninguém Não gosto de tiranos Não importa de onde seja Você dormiu, capitão Por quase setenta anos O bom se torna ótimo O mal se torna pior Sinto muito, filho Olha, me dá uma chance Só o fato de ter asma já reprova você O que o senhor pode fazer por mim? Estou fazendo Salvando sua vida Porque um homem forte Que sempre conheceu o poder Pode perder o respeito por responder Mas o homem fraco Conhece o valor da força E conhece a compaixão Você vai ficar bem? Vou É que eu Tinha um encontro Tinha um encontro Às oito horas em ponto, não ouse se atrasar Entendeu? Olha, eu ainda não sei dançar As mulheres não andam muito fazendo fila pra dançar com um sujeito do meu tamanho Tanto tempo Não podia abandonar a minha garota Não quando ela me deve uma dança Eu vou te ensinar Esteja lá Vou pedir que toquem uma música lenta Fizemos coisas pesadas Coisas que não nos deixam dormir bem Mas fizemos para as pessoas poderem ser livres Por isso você foi escolhido Porque um homem forte Que sempre conheceu o poder Pode perder o respeito por responder Mas um homem fraco Conhece o valor da força E conhece A compaixão Se começar a fugir nunca mais te deixam parar Você se defende, resiste Não podem dizer não pra sempre Flória de honra, bravura e sacrifício Desde que eu me lembro, eu sempre quis fazer o que era certo Acho que não tenho mais certeza do que é isso Não um soldado perfeito Mas Um homem Bom E ele sirva de exemplo Não é essa a missão? Acabar com as guerras Para poder ir para casa Não é por isso que lutamos Sempre que alguém tenta vencer uma guerra antes que ela comece Pessoas inocentes morrem O mundo é atacado E acha que... Tudo foi perdoado? Eu não estou aqui atrás de perdão E estou longe de pedir permissão Eu vi um homem querendo te colocar acima dos outros Não concordamos com isso Você salvou o mundo Apontam uma arma para todo mundo da terra e chamam de proteção O Tron pensa que somos monstros Que somos o que há de errado com o mundo Não tem a ver apenas com o devoutor E sim, um destraço está certo Aos homens pequenos O soldado O homem Era Capitão América Um homem cientificado Melhores amigos desde a infância Bug Barnes e Steven Rogers eram inseparados Tanto no colégio quanto no campo de batalha Barnes foi o único comando selvagem Que perdeu a vida em serviço pelo país O que te fez feliz? O que te fez feliz? Não sei Mas não sei se ainda Mas conversou para poder